Proprietários de imóveis rurais têm até o dia 5 de maio para se inscrever no Cadastro Ambiental Rural. É com base nos dados do cadastro que são elaboradas estratégias de controle, de monitoramento e de combate ao desmatamento. Quem não fizer a inscrição pode ter dificuldade em conseguir crédito e até mesmo vender o que produz. Todos os proprietários rurais devem fazer o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Não importa se a propriedade é pequena ou grande, como no caso dessa fazenda de 160 hectares, que pertence a uma grande produtora de alimentos de Brasília. O local serve para várias atividades, como a criação de gado. Dos 160 hectares da fazenda, 40 são de preservação ambiental, que é justamente aquela área que começa naquelas árvores ali. Tudo isso está devidamente registrado no Cadastro Ambiental Rural, que é obrigatório para todos os produtores rurais. Sem esse cadastro, o produtor rural enfrenta uma série de dificuldades, como por exemplo, conseguir crédito. As linhas de financiamento de custeio rural, agropecuário, elas são muito utilizadas por todos os produtores rurais. Então, eles tendo essa facilidade de acesso que foi dada através da regularização ambiental dos empreendimentos pelo CAR, isso é de suma importância para a sustentabilidade dos negócios de todos os tamanhos, do pequeno agricultor familiar às grandes empresas que trabalham com o agronegócio. O diretor de Fomento e Inclusão Florestal do Serviço Florestal Brasileiro explica que outro problema para o produtor rural, que não faz o cadastro, está ligado à venda dos produtos que produz. Alguns compradores já estão solicitando e considerando na lista de documentos de fornecimento a exigência do cadastro ambiental rural também para ter a segurança de que estão comprando produtos agrícolas de propriedades que não estão ferindo a questão sócio-ambiental e assim assegurando a possibilidade de fornecer produtos que estão passíveis de regularidade ambiental ou que estão propriedades que estão regularizadas efetivamente do ponto de vista ambiental. Além disso, fica mais difícil vender o imóvel rural sem o cadastro. O CAR é de graça e feito de maneira eletrônica, com a ajuda de satélites que fazem imagens das propriedades rurais. O CAR é muito fácil de ser feito. Ele, se o próprio proprietário rural não tiver a noção da poligonal da sua área com exatidão, não tiver o domínio das ferramentas que podem ser utilizadas, como o Google Earth para auxiliar e o sistema SISCAR, ele pode recorrer às instituições de apoio técnico nos estados. Quem ainda não fez o cadastro é bom se apressar, porque o prazo termina dia 5 de maio. O cadastro ambiental rural pode ser feito pela internet. Na página também estão todas as informações sobre como fazer o cadastro. E aí